Depois que o BBB 23 virou um remake de Todo Mundo Odeia o Cris, internautas decidiram virar árbitros de vídeo pra expor que Kay e Gustavo também tem culpa no cartório. No momento resgatado das profundezas do reality, o casal aparece conversando com Christian e Cesar Black no quarto do líder. O curioso é que a atleta e o cowboy assinam embaixo da estratégia de Christian de fazer um jogo duplo, ou seja, de pescar informações com Paula e Bruna pra ajudar a sua própria panelinha. Black, por sua vez, pergunta se Christian ficaria com a ex-Casa de Vidro pra colher informações. Isso significa que todo mundo tava de olho na estratégia do gaúcho, mas ninguém teve culhão pra admitir que também tramou a falsidade. Depois que o bicho pegou, Kay e Cowboys já discutiram e apedrejaram Cris no meio da casa e tão dizendo que ele foi traidor sozinho. Mas aqui do lado de fora do programa, o ranço parece que se instaurou pra Gus Kay, que agora virou as costas quando o aliado foi desmascarado, dando nada mais, nada menos que um show de falsidade pro Brasil inteiro ver. Será que a dupla vai conseguir colocar o então aliado sozinho na fogueira? Ou vai se queimar junto com o Christian? Me conta seu palpite aqui nos comentários, hein?